Pra quem não conhece, existem essas unhas postiças que são colantes. Primeiro a gente vai medir o tamanho da unha de acordo com o tamanho da unha postiça. Depois de medir, a gente vai retirar o adesivo e colar na unha. Tá vendo a diferença? E aí, gostaram da dica? Eu espero que sim. Até a próxima!